Quando nós falamos do modelo, basicamente, de Bohr, o que Bohr, na realidade, com esses experimentos, ele acaba, digamos assim, complementando? Então, o elétron, na realidade, ele vai se mover em algumas órbitas circulares ao redor do núcleo, mas para ele, digamos assim, estar presente nessas órbitas, existe uma energia envolvida para isso. Ou seja, os elétrons, eles estão divididos em níveis de energia, então, em cada órbita, digamos assim, nós temos uma quantidade de energia envolvida. O elétron, ele pode mudar de órbita a partir do momento que ele recebe energia de uma fonte externa. Então, quando ele passa de uma órbita para outra, ele emite ou absorve energia, que é o que nós chamamos de uma quantidade fixa. Aí vem essa ideia de quanto, de quântica, de mecânica quântica e assim por diante. Ou seja, nós temos uma quantidade fixa de energia. Então, ele absorve uma quantidade e, consequentemente, ele emite essa quantidade ao retornar para a sua órbita inicial. Então, essas órbitas, na realidade, elas apresentam energias diferentes. E, na realidade, existem forças atuantes, vamos dizer, nos elétrons. E são forças que vão estar relacionadas com esse movimento translacional, ou seja, essa rotação, ou melhor, esse movimento, essa translação, melhor dizendo, que seria o que? O movimento ao redor do núcleo. E existe uma força também em relação à atração nuclear, porque a gente não pode esquecer o quê? O núcleo é positivo, o elétron é negativo, naturalmente existe uma força de atração. Então, existem energias envolvidas para que essa força, na realidade, para que essa atração, ela seja vencida. O que acontece, como eu havia mostrado para vocês, aquele experimento que Bohr realiza com a emissão, que ele faz um estudo com a radiação emitida pelo gás hidrogênio, que ele decompõe essa radiação, e ele formula, na realidade, toda essa teoria, tudo isso funciona muito bem para o átomo de hidrogênio. Quando aplicava-se esse modelo com outros elementos, nós vimos algumas falhas, exatamente porque o hidrogênio acaba sendo o átomo mais simples. Eu estou vendo que vocês estão colocando algumas observações aí no chat, tá, pessoal? É isso mesmo, os elétrons giram ao redor do núcleo, em órbitas com energias diferentes, nós temos forças eletrostáticas envolvidas, nós temos energia cinética também envolvida na questão do elétron, então nós temos forças atuantes, né, e basicamente, né, o modelo atômico de Bohr é o que explica exatamente o fenômeno da excitação eletrônica, né, que é o que nós observamos ali no teste de chama. Então, o que Bohr complementa, na realidade, no modelo atômico de Rutherford, é essa questão, né, que os elétrons, eles se movem, né, nessas órbitas circulares ao redor do núcleo, mas para cada uma dessas órbitas existem níveis de energia característicos, né, então esse é um dos pontos aqui, né, importantes, né. Então, como eu disse, tudo isso se aplicava, né, muito bem, digamos assim, ao átomo de hidrogênio, né, mas existiam algumas falhas para outros elementos, né, e aí tudo isso começa a ter uma contribuição, né, a partir de avanços na mecânica quântica. Hoje o meu objetivo, pessoal, não é detalhar tanto equações matemáticas, tá, mas sim que a gente, que nós possamos entender um pouco melhor a parte conceitual, né, até mesmo que essas equações matemáticas, que se vocês procurarem aí fora a fundo, são até equações relativamente complexas, mas isso a gente resolve hoje facilmente em segundos aí com software específicos, tá, o que eu queria focar mesmo hoje era exatamente, né, essa parte mais conceitual, tá. Então, na realidade, né, quais avanços aí, né, a mecânica quântica em si, ela acaba contribuindo, né, para que a gente tenha, na realidade, o modelo atômico que nós temos hoje, né. Então, na realidade, né, toda partícula em movimento, ela descreve, né, uma trajetória ondulatória, né, o que que acontece na realidade, né, aí começa essa questão da dualidade onda-partícula, né, aqui nós temos até uma expressão matemática, né, que relaciona, né, a frequência aqui com a constante de Planck, né, a gente consegue determinar aqui o comprimento de onda, né, envolvido com essa radiação, né, Então, aqui a gente tem a constante de Planck, a massa também envolvida, e o que acontece é o seguinte, no nosso mundo, né, macroscópico, vamos dizer, a gente não consegue observar essa dualidade onda-partícula nas coisas macroscópicas, né, porque o comprimento de onda, eles são muito menores, né, em relação, né, à dimensão desses corpos. Mas quando nós estamos falando em partículas, né, com tamanho extremamente diminutivo, que é o caso dos elétrons, essa questão é um ponto extremamente importante da gente considerar. Então, na realidade, né, a mecânica quântica, né, a função, a contribuição, vamos dizer, da mecânica quântica é o desenvolvimento de diversas equações matemáticas, né, que pudessem calcular as energias envolvidas nos níveis atômicos, né, Então, na realidade, é uma forma de nós buscarmos, né, uma descrição matemática, uma descrição numérica, né, dessas funções de ondas envolvidas nessas partículas, de modo que nós possamos, né, determinar matematicamente as energias envolvidas, né, nesses níveis atômicos, né, que é o que nós conhecemos hoje pelos, né, esses operadores matemáticos seriam esses operadores hamiltonianos, né. Então, na realidade, nós temos funções de onda que são representadas por números quânticos, né, Esses números quânticos, na realidade, né, são valores, aí, constantes, né, e esses números quânticos, eles apresentam características, né, do elemento, aí, do elétron, vamos dizer, que está relacionada com a distância, né, elétron núcleo, e também com a distribuição espacial, né, desse elétron, Que é o que nós vamos falar um pouquinho agora a respeito desse, né, dos números quânticos, né, Então, os números quânticos, na realidade, eles são importantes pra quê? Né, pra que nós possamos, né, aplicar esses valores, né, constantes, né, nesses modelos matemáticos e, a partir daí, nós determinarmos, né, a energia envolvida nesses níveis de energia. E isso é característico de elemento pra elemento. Então, vamos lá, vamos lá.